Mas não tem calor, não tem calor Essa semana daí Demorei todo esse tempo A procurar A melhor nota e maneira De te cantar Entre versos e estrofes Esse reggae mostrará Que você me toca profundo Cabe inteira no meu mundo Só você me entenderá Que você me toca profundo Cabe inteira no meu mundo Só você me entenderá Entenderá Eu me vejo em teus braços E você a me amar Entregue ao teu peito Com sua vida pulsar O teu mundo é tão lindo Me deixe nele entrar Estrela, venha, me pegue Me carregue nesse reggae E me faça voar Voar, voar, voar Estrela, venha, me pegue Me carregue nesse reggae E me faça voar Voar, 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 voar Voar no céu Da tua boca Me beijando, me acendendo Me fazendo fogo em gotas E aceso E aceso por você Eu quero ser O teu astro mais vulgar Estrela, venha, me pegue Me carregue nesse reggae E me faça voar Voar, voar Estrela, venha, me pegue Me carregue nesse reggae E me faça voar Voar, voar, voar Eu me vejo em teus braços E você ao me amar E entregue ao teu peito Com sua vida pulsar O teu mundo é tão lindo Me deixe nele entrar Estrela, venha, me pegue Me carregue nesse reggae E me faça voar Voar, voar, voar Estrela, venha, me pegue Me carregue nesse reggae E me faça voar Voar, voar, voar Voar no céu Da tua boca Me beijando Me acendendo Me fazendo fogo em gotas E aceso Por você Eu quero ser O teu astro mais vulgar Estrela, venha, me pegue Me carregue nesse reggae E me faça voar Que você me toque a profundo A vida inteira do meu mundo Só você me entenderá Estrela, venha, me pegue Me carregue nesse reggae E me faça voar E você me toque a profundo A vida inteira do meu mundo Só você me entenderá É isso É isso Não é nossa função a de transformar O que é lixo em luxo pra esse lugar Com retalhos de pano sabemos vestir O nosso corpo dançando, ninguém vai seguir Nós somos os pretos mais felizes daqui O Ruru é Bini Cantamos a África, não vamos voltar A casa dos pesares temos nosso lugar Nossa comunidade, Lupi, vai persistir Pra que se tenha igualdade pra todos daqui Um povo sem passado não tem futuro Futuro a seguir Uru é Bini 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 Não é nossa função a de transformar O que é lixo em luxo pra esse lugar Com retalhos de pano sabemos vestir O nosso corpo dançando, ninguém vai seguir Nós somos os pretos mais felizes daqui Uru é Bini 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 Não, não, não Não podemos deixar Nosso amor morrer, não Não, não, não Nosso amor morrer, não Não, não, não Não podemos deixar Nosso amor morrer, não Não, não, não Nosso amor morrer, não Ei Não importa Se amando é a maneira Mas gostava de viver Não importa Se amando é a maneira Se amando é a maneira Que me leva até você Satisfazendo o coração Não, não, não Não, não Não podemos deixar Nosso amor morrer, não Não, não, não Nosso amor morrer, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não 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 E eu te arão E vi Entre mil constelações De paixão, de futebol E de carnaval Pois a cintia fecha Ultrapassa a corda para ser Do bom mais do que ela mesma Pois em parte Alguma se detém Oh yeah Não, não, não Não podemos deixar Nosso amor morrer Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não podemos deixar Nosso amor morrer Não, não, não Não, não, não Nosso amor morrer Não, não, não Nosso amor morrer Não, não, não Nosso amor morrer Nossa amor no reino Nossa amor no reino Nossa amor no reino Nossa amor no reino Eu te chamei pra me fazer um carinho Por que tô me sentindo sozinho Por favor, venha logo me ver Eu não consigo viver triste assim sem você Venha me ver, venha me ver Venha me ver, venha me ver Eu te chamei pra me fazer um carinho Por que tô me sentindo sozinho Por favor, venha logo me ver Eu não consigo viver triste assim sem você Venha me ver, venha me ver Venha me ver, venha me ver É tão ruim viver assim tão só É tão ruim viver assim sem você Triste igual a um passarinho Que voa, voa e não encontra o seu rinho Que voa, voa e não encontra o seu rinho Eu te chamei pra me fazer um carinho Por que tô me ver, venha me ver Por que tô me sentindo sozinho Por favor, venha logo me ver E não consigo viver triste assim sem você Venha logo me ver Venha me ver Venha me ver Venha me ver Vem a mim, vem a mim, vem a mim Vem a mim, vem a mim, vem a mim Vem a mim, vem a mim, vem a mim Vem a mim, vem a mim, vem a mim Vem a mim, vem a mim, vem a mim Vem a mim, vem a mim, vem a mim Vem a mim, vem a mim, vem a mim Vem a mim, vem a mim, vem a mim Vem a mim, vem a mim Vem a mim, vem a mim Vem a mim, vem a mim, vem a mim Vem a mim, vem a mim, vem a mim Vem a mim, vem a mim, vem a mim Vem a mim, vem a mim Vem a mim, vem a mim Vem a mim, vem a mim, vem a mim Vem a mim, vem a mim Vem a mim, vem a mim Vem a mim, 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 Desse amor não tem nada que perder Esse fogo não mata se for muito Quando penso que conta é o desejo De querer sem querer eu quero tudo Quero mesmo é morrer de tanta coisa E perder neste céu o teu olhar Para ouvir para que tudo eu não brinquei Mas se chama no ritmo de amar E aí Deixa pra lá Chega mais, mais pra cá Quero me dar um jeito mais gostoso De te amar, sem complicar Um jeito mais e muito mais feliz Daí Deixa rolar Se tá bom, tem tudo a ver Depois de hoje vem outro dia Então pra que te convencer O nosso caso vai virar Maria Desse amor não tem nada que perder Esse fogo não mata se for muito Quero mesmo é morrer de tanto gozo Me perder neste céu do teu amor E aí E aí Deixa pra lá Chega mais, mais pra cá Quero me dar um jeito mais gostoso De te amar, sem complicar Um jeito mais e muito mais feliz E aí Deixa rolar Se tá bom, tem tudo a ver Depois de hoje vem outro dia Então pra que te convencer O nosso caso vai virar Maria Nesse amor não tem nada que perder Esse fogo não mata se for muito E aí Deixa pra lá Chega mais, mais pra cá Quero me dar um jeito mais gostoso Quero me dar um jeito mais gostoso De te amar, sem complicar Um jeito mais e muito mais feliz E aí Deixa rolar Se tá bom, tem tudo a ver Depois de hoje vem outro dia Então pra que te convencer O nosso caso vai virar Maria E aí Deixa pra lá Chega mais, mais pra cá Quero me dar um jeito mais gostoso Quero me dar um jeito mais Hino Vejo o som nascer Ilha de maré Vejo o som nascer Ilha de maré Vejo o clarão da lua aparecer Os centórios são mais lindos que o amanhecer Em Itacaré Ilha de maré Vejo o som nascer Em Itacaré Ilha de maré Vejo o som nascer Renascendo a esperança de rever o povo feliz Revivendo o milagre do Paragu Lindo sem pichu, sem construção In Itacaré Ilha de maré Vejo o som nascer In Itacaré Ilha de maré Vejo o som nascer I W de maré I W de maré I W de maré I de maré A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL